Olá, segundo ano! Bom, espero que todos estejam bem aí em casa. A Tia Cris está com muitas saudades, tá? E eu também, ó, vou repetir, não vejo a hora disso passar. Estou aqui na minha casa, na torcida, hein? Estejam também. Então, nós vamos continuar a nossa aula, o assunto que nós iniciamos a semana passada, que são os animais on the farm. Animals on the farm. Os animais da fazenda. É! E eu tenho certeza que vocês treinaram em casa, né? A pronúncia, porque são palavras simples, curtas e fáceis. Então, para darmos continuidade a este assunto, nós vamos iniciar revisando a pronúncia speak. Ó, este primeiro animal aqui, ele é um animal muito bonito, né? Call. Falem aí na casa de vocês. Call. Ah, este é fofo. Duck. Duck. Muito fácil, hein? Ah, goat. Goat. Ah, este aqui. Han. Han. Horse. Horse. Pig. Pig. Este só tem três letrinhas, né? Pig. Muito fácil. E este? Tip. Tip. Treinaram? Pronunciaram aí, junto com a tia? Ah, agora, então, nós vamos partir para as atividades. Então, segundo ano. Continuando, as atividades propostas para esta semana serão as atividades da página número 6 e 7. Então, são duas atividades simples. Esta, vocês vão observar as imagens e escrever o nome dos animais. Simples, né? Só que para escrever, eu preciso que vocês observem o que está já escrito no balão. Se vocês observarem, tem os números. Olha só, nós vamos estudar, estamos estudando os animais da fazenda e também revisando os numbers, que vocês já conhecem. Ó, one, three. Olhem só, vocês já conhecem. Então, aqui é simples colocar o nome em inglês, com uma letra cursiva bem caprichada. E a atividade da próxima página, que é a number 7. Nós vamos recortar as imagens. As imagens, elas estão aqui embaixo, ó. Vocês vão pedir ajuda ao papai e à mamãe. Muito cuidado para não cortar a folha. Só recorta aqui embaixo e recortem as imagens. E vocês vão colar no local indicado, né? Que aqui, que aqui tem os nomes, né? Dos animais em inglês, ó. Ducks, hands, pigs, goat. Vocês vão observar que a palavra ducks, ela está com S no final. Lembrando que o S no final de uma palavra, ela quer dizer que está no plural. Isso vocês aprendem lá na disciplina de língua portuguesa. Isso em inglês é da mesma forma. Se tem o S, ó, hands, pigs. Então, quer dizer que tem mais de um animal. Essa palavra aqui, ó, goat, só tem esta. Então, ó, já está dando a dica. Vocês vão colar e depois vocês vão traçar o caminho de cada um destes animais. Certo, segundo ano? Ok? Então, ó, kisses, bye bye!